Qual a importância que você dá para conciliar tudo isso, um trabalho na empresa pública com o treino esportivo? Porque assim, muita gente que está do outro lado tem um sonho e quer viver de apostas, mas não sabe como fazer isso. Você acha que é possível e que recomenda ou prefere que tenha uma renda extra só com as apostas? Vou falar pela minha experiência, eu acho que isso me ajuda bastante, porque eu estou entre o 8 e o 80. Eu tive a sorte, entre achas, porque para chegar ao concurso público eu estudei, né? Sim. 32 mil pessoas fizeram a prova e eu fiquei em segundo lugar, porque eu estudei. Que massa. Porque as pessoas falam, ah, você é concursado, vai lá e faz, vai lá e faz. Você tem que estudar, se preparar, aquele negócio todo. Então é muito tranquilo, porque eu tenho as minhas contas pagas. Isso me dá mais tranquilidade na hora de apostar, na hora de investir, ok? Eu não preciso, mas eu estou fazendo a transição. Eu pretendo viver de investimentos e investimentos esportivos. Eu pretendo até final de 2026 eu consiga fazer isso. Eu tenho tudo planejado, com metas, com determinadas datas, para ver se eu vou conseguir fazer isso ou não. Mas eu tenho uma tranquilidade aqui. Sim. Mas é uma tranquilidade que eu busquei, não caiu do céu. Às vezes você fala, ah, mas você tem. Sim, tem. Eu tenho. Eu tenho. Porque eu batalhei. Isso não é você ser... É orgulhoso do teu próprio trabalho. Você tem que ser orgulhoso do seu trabalho que faz. Eu não estou sendo aqui metido, convencido. Nada disso. Foi o suor para chegar ali, para batalhar ali. E agora eu podia estar muito bem acomodado, que eu estava tranquilo na minha carreira profissional. Mas eu estou ganhando muito menos que eu vim para casa. Quando você vem para casa você deixa de ganhar função, várias outras coisas, vários benefícios. Para poder ter esse tempo e focar mais também no mundo do trader. E eu acho que o mundo do trader é muito parecido com o mundo dos concursos. Porque você tem que estudar para passar, né? E nas apostas e no trade, se você não se dedicar, você não tem como ser lucrativo por sorte. É estudo. É impossível. É meritocracia, né? Funcionando muito bem. E só depende de você. Isso é que é a grande vantagem. Só depende de você. Isso eu aprendi com um professor de concurso público. Dizia, ah, só são 80 mil pessoas. Aquelas provas de Petrobras e tal, que eu até fui bem, mas não fui classificado. Ah, só tem 200 vagas. Você só precisa de uma. Você só precisa de uma. Eu nunca me esqueci disso. Você só precisa de uma. Não é? Então você só depende de você. Entendeu? Muito bom, cara. Tem alguma coisa que você se arrepende no mundo do trade esportivo? Claro que tem. Tem várias. Se eu soubesse antes do PPBet, eu não teria perdido um tostão. Se eu soubesse que eu tinha que anotar tudo desde o início, teria encurtado pelo menos a parte ruim, né? Se eu soubesse que os cursos que eu fiz pagos fossem tão bons, eu teria feito antes. Eu não teria ficado naqueles vídeos de YouTube que são fundamentais. São fundamentais. Mas eles são muito rasos. Eles são o beabá do beabá. Verdade. Se eu soubesse que não existia essa diferença, você não tem que ser ponteiro ou trader antes, seria melhor para mim. Porque eu tive que optar no início. E você pode muito bem aprender com os dois e associar aquilo. Eu sou a resposta. Tem gente que diz que não pode. Então alguém está mentindo aí. Não pode. A pessoa falta de conhecimento. Eu tenho a certeza porque eu vivo disso. Sim.